Ontem, uma maçã. As luzes apagavam da cidade blocos insípidos que abrigam pessoas, como eu e você. O frenesi pré-agendado principiava se enrolar com o focinho embebido no ventre. Do véu de luz no talho de pedra se espreitava um suspiro de dor, tédio ou volúpia. Não sei dizer. O tempo passou, insidioso, pela alma do meu esqueleto. De volta, a maçã endoxidava como um pulheta de carne no tampo de vidro temperado. Então você veio e disse. Que é fácil dizer que a maçã vem da árvore e que a árvore vem da semente da maçã. E que isso não causa mais vertigem a ninguém. Mas não, não é só isso você insiste. É isso mesmo, digo eu. Diz-se e caminhou até a janela. Cada um de nós tem o hábito de caminhar como forma de ganhar fôlego até a janela e dar uma olhada à brecha do inominável. Como escavar todo o caldo derramado. Como traçar um projeto. Então inventamos um joguinho. Tótem ou Vênus. Como um nome para o miolo da fruta. E chamamos Elza para desempatar. Ela veio, apressada, enxugando as mãos no avental. Eleita a Vênus putrefata. O que valorizamos acima de tudo. Pensamos quase ao mesmo tempo. Nunca saberemos. O certo é que a nossa Vênus devorada não escaparia a faxina, seja o que for. Irrevogável do fim de semana. Véspera do amanhã. Véspera do amanhã.